Cinco orações do Salmo 31. Nós temos na Bíblia sete salmos penitenciais. E o Salmo 31 é um desses. E nós podemos tirar cinco orações poderosas com o Salmo 31. E eu quero fazer essa proposta hoje com você. Quero convidar você a mergulhar neste Salmo, neste momento especial, você que está aqui, para receber essas cinco orações, esses cinco direcionamentos que vêm do Salmo 31. Vamos acompanhar? Vamos para essa palavra de força e coragem de hoje? Já deixa o seu like. Quem não está inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho. E ao final, se essa palavra fizer sentido para você, e eu acho que vai fazer muito sentido, você compartilha com seus amigos e grupos pelo WhatsApp. Vamos lá? Salmo 31. Feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado foi absorvido. Feliz o homem a quem o Senhor não argui de falta, e em cujo coração não há culpa. Meus irmãos, quem vive no pecado, essa é a primeira oração do Salmo 31. Quem vive no pecado, não encontra alegria. Não dá para preencher vazio com vazio. E tem muita gente que vive nessa. Tentando preencher vazio com vazio. Veja, as pessoas que começam a usar drogas. A maioria dos casos que nós atendemos, as pessoas usaram drogas porque estavam em uma situação de tristeza, porque buscou um refúgio, estavam passando um conflito na família, uma situação pessoal. E aí alguém disse, use isso daqui que vai passar. E a pessoa usou drogas. E acabou se viciando. E usando mais cada dia que passa. No final das contas, a pessoa morde uma overdose, tentando preencher o vazio, e não consegue. É a mesma coisa com o alcoolismo. Alguém disse assim, ah, eu vou beber hoje para esquecer as mágoas, afogar as mágoas na bebida. E aí acaba se tornando alcoólatra, morre bebendo e não resolve. E é assim como as pessoas se entregam na prostituição. E aí vão buscar e buscam na prostituição, e continuam vazias, continuam tristes. É assim, as pessoas casadas vão buscando no lado tédio, depois é com uma, depois com outra, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa. E aí sai buscando para preencher aquele vazio, e não encontra. Ou seja, morre buscando e não encontra. Porque, no final das contas, todas as pessoas buscam a verdadeira alegria. Todas as pessoas estão buscando a verdadeira felicidade. E quem vive no pecado não encontra alegria. A alegria só vai encontrar em Deus. O perdão de Deus, como nós vimos aqui, feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado foi absorvido. Feliz o homem, a quem o Senhor não argui de falta, e cujo coração não há culpa. Então, o perdão de Deus, traz de volta a alegria que o pecado roubou. E a primeira oração que eu faço sobre ti é essa. Traz, Senhor. De volta sobre a vida deste teu filho, desta tua filha, a alegria que o pecado roubou. Sim, Senhor. Vem restituir essa alegria. Vem, Senhor, nesse momento trazer o perdão. Vem trazer agora esse bálsamo, Senhor. Para que possa lavar este coração. Este coração hoje que se sente infeliz pelo pecado. Seja ele qual for. Infeliz, Senhor Jesus, pela culpa, pelo remorso, pela consciência pesada. Que o Senhor possa lavar agora com o teu sangue preciosíssimo derramado na cruz. Trazendo de volta a alegria que um dia o pecado roubou. E no versículo 3, continua. Enquanto me conservei calado, meus ossos se mirraram entre contínuos gemidos. Pois dia e noite vossa mão pesava sobre mim. Minhas forças se esgotavam. As forças como nos ardores do verão. Ora, olha aqui a segunda oração do Salmo 31. O pecado não deve ficar guardado. Atenção. O pecado não é para se guardar. Sabe o que nós guardamos? Tesouros. Preciosidades. Nós guardamos tesouro. Quem guarda lixo, atrai doença. Atrai pestes, pragas. Quem guarda lixo em casa. Por que eu não posso guardar lixo em casa? Porque daqui a pouco, todo tipo de peste, de praga, de doença, vai se encher a minha casa. Então, o lixo, qual é o movimento? Todos os dias eu tiro o lixo da minha casa. Não é assim que acontece? Todos os dias eu tiro o lixo da casa. Então, o pecado é o lixo que entra na nossa vida. E todos os dias eu devo tirar esse lixo e não guardar esse lixo. Porque quem guarda pecado vai definhando. Quem guarda pecado vai se acabando. Quem guarda pecado, pecado não é para ficar guardado na nossa vida, não. O pecado é para ser retirado. Vocês ouviram que eu dizia assim, pois dia e noite pesava sobre mim. Minhas forças se esgotavam. E eu quero te dizer, para você que anda com as suas forças esgotadas, você tem guardado o pecado, hoje nós vamos pedir. E eu rezo por ti nessa segunda oração. Senhor, nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Vem dar-nos a graça agora de não guardarmos esses pecados em nossos corações, mas retirarmos de nós. Assim como se retira o lixo todos os dias da casa. Que nós todos os dias possamos retirar esse pecado que nos pesa, que nos entristece, que faz definhar nossas forças, que nos enfraquece, que vai acabando a nossa vida, que vai destruindo a nossa alegria, que vai destruindo a nossa felicidade. Retira, Senhor, de nós. Que eu não possa ser um colecionador de lixo, mas que eu seja um colecionador de graças, de bênçãos, de milagres e da tua misericórdia. E aí vem para a terceira. São só cinco hoje. Cinco orações do Salmo 31. E a terceira é essa. Versículo 5. Então eu confessei o meu pecado e não mais dissimulei a minha culpa. Disse, sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade e vós perdoastes a pena do meu pecado. Eu dizia para vocês, quem guarda pecado vai definhando, vai se acabando. E agora, pecado é para ser confessado. Sim, pecado é para ser confessado. Pois pecado confessado é pecado perdoado. Lembre disso. Pecado confessado é pecado perdoado. Não adianta ficar dissimulando. O pecado, tem gente que dissimula o pecado como se fosse desaparecer. Guardando o pecado para ver se desaparece. Não. Não adianta. É igual aquela pessoa que coloca o lixo para baixo do tapete. Vai ser pior. É igual aquela pessoa que coloca o lixo no canto da casa. Ei, vai ser pior. Por isso, pecado não deve ficar dentro. É igual o lixo que tem que ser varrido de nossas vidas. Nós temos que varrer o pecado de nossas vidas. Como é que eu varro o pecado da minha vida quando eu confesso? Pecado confessado é pecado perdoado. E essa é a terceira oração que eu faço hoje para ti. Derrama, Senhor, a graça de termos a capacidade de confessar os nossos pecados. De confessar, Senhor, e não dissimular a nossa culpa. Tira, Senhor, toda a dissimulação, toda a hipocrisia. Tira, Senhor, e dá-nos a graça de como disse Davi. Sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade. E o Senhor perdoa a pena do nosso pecado. Sim, nós cremos, Senhor, que o Senhor perdoa a pena de todo pecado confessado. Senhor, dá-me essa certeza que pecado confessado é pecado perdoado. E dá-me, Senhor, a vontade, o desejo, a coragem de me confessar. E agora vem para a quarta e penúltima oração. São cinco orações. e a quarta está no versículo sexto. E sétimo, assim também todo fiel recorrerá a vós no momento da necessidade. Quando transbordarem muitas águas, elas não chegarão até ele. Vós sois meu asilo. Das angústias me preservareis e me envolvereis na alegria de minha salvação. Olha que forte. Recorra ao Senhor. Essa é a penúltima oração desse salmo e é a mais forte até agora. Nós somos necessitados da sua misericórdia. Eu convido você a dizer, diga, escreva, Senhor, eu necessito da tua misericórdia. É preciso esse reconhecimento, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes o pecado nos deixa orgulhosos, autossuficientes, autoreferenciais e aí às vezes nós não precisamos, achamos que não precisamos. E às vezes temos que passar por uma situação de muito sofrimento para que percebamos como somos necessitados de Deus. Não deixe chegar a esse ponto de perder tudo para você entender que você precisa de Deus. Recorra ao Senhor. Olha como ele dizia, assim também todo fiel recorrerá à voz no momento da necessidade. Nós somos necessitados. Davi recorreu na sua necessidade ao Senhor e nós também somos necessitados da sua misericórdia. Escreva aqui no comentário. Escreva agora. Senhor, eu necessito da tua misericórdia. Escreva, fale, diga. Senhor, eu necessito da tua misericórdia. Diga mais uma vez, diga a terceira vez isso. Senhor, eu necessito da tua misericórdia. E lavados pela misericórdia nós somos preservados das angústias. Atenção. Porque isso daqui é o mais importante. Lembra que eu falava no começo? Que o pecado nos entristece. O pecado rouba de nós a alegria. E eu quero te dizer que lavados pela misericórdia nós somos preservados da angústia. Você ouviu nessa palavra? E recebemos de volta o que? A alegria da salvação. Isso daqui é forte demais. A misericórdia de Deus me lava, me preserva da angústia e traz de volta a alegria da salvação. E eu peço agora sobre ti, Senhor nosso Deus. Nós somos necessitados da tua misericórdia. E hoje pedimos que o Senhor nos lave com essa misericórdia. Preserve-nos da angústia. Traz de volta a alegria que o pecado roubou. Peça isso. Traz de volta, Senhor a alegria que o pecado roubou da minha vida. E agora a quinta e última oração tão forte nesse Salmo 31. Versículo 8. Vou te ensinar. Dizeis. Vou te mostrar o caminho que deve seguir. Vou te instruir fitando em ti os meus olhos. Olha que lindo que Deus fala. não queira ser sem inteligência como o cavalo, como o jumento, que só o freio e a rédea submetem seus ímpetos. De outro modo, não se chegam a ti. São muitos os sofrimentos do ímpio, mas quem espera no Senhor, sua misericórdia o envolve. ó justos, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor. Exultai todos vós retos de coração. Essa é a última. O Senhor nos ensina, o Senhor nos educa. Vocês viram como é bonito? Vou te ensinar. Vou te mostrar o caminho que deve seguir. Vou te instruir fitando em ti os meus olhos. Deus coloca o que quer fitar os olhos em nós. Deus nos ensina, Deus nos educa e nos educa no amor. Deus nos educa na misericórdia, mas muitas vezes nós não queremos aprender. Vocês viram como é que ficou forte quando ele diz assim, não queira ser sem inteligência como cavalo, como jumento. Olha como a palavra fala. Davi é muito forte nisso, não queira ser. E muitas vezes nós ficamos desse jeito. Corações endurecidos, mentes endurecidas que só freiam o ímpeto. Ele diz assim, que só ao freio e a rédea submetem seus ímpetos. Nós não podemos deixar ser como animais irracionais que somos levados pelas nossas paixões, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades e que só somos freados depois que vem uma pancada, um problema grave em nossas vidas. Não, não. Não deixe para buscar a Deus só na hora da dor. Sabe por quê? Olha o que ele diz, são muitos os sofrimentos do ímpio. Não deixe para buscar a Deus só na hora da dor. Não se torne ímpio porque são muitos os sofrimentos. E é bonito o que ele diz, mas quem espera no Senhor, sua misericórdia o envolve. Diga isso agora, escreva aqui nos comentários. Eu, coloco o seu nome. Meu nome é Geraldo. Coloco o seu primeiro nome. Eu, seu nome, Geraldo. espero no Senhor. Olha que bonito. São muitos os sofrimentos do ímpio, mas quem espera no Senhor, a sua misericórdia o envolve. Então, nesse momento, essa é a última oração. Escreva, eu, seu nome, Geraldo, espero no Senhor. E eu peço o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Envolve-nos agora com a tua misericórdia. Envolve-nos agora com o sangue preciosíssimo do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou na cruz por amor a nós, que carregou as nossas chagas, que carregou as nossas enfermidades. E nós podemos dizer, nele nós somos curados. Lava-nos, Senhor, com este sangue e água que foi derramado na cruz como água da misericórdia, como sangue da misericórdia. Livra-nos desses sofrimentos do ímpio e dá-nos a capacidade de não sermos duros como o cavalo que sofreiam a rédea. Mas dá-nos a graça, Senhor, de buscar no amor, não somente na dor. Envolve-nos com a tua misericórdia. Nós queremos ser formados por ti, ensinados por ti, Senhor. E nós queremos aprender de ti que é manso e humilde de coração. E diga, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Mais uma vez, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Deixa o seu like se esse vídeo fez sentido para você. principalmente, eu queria, você que está chegando aqui a primeira vez, inscreva-se nesse canal, está vendo aqui onde tem o meu nome, muito prazer em conhecê-lo. Eu não acredito em coincidência, mas eu acredito na divina providência que nos colocou um no caminho do outro. Está aqui o meu nome, Geraldinho Correia, faço parte da comunidade Missão Resgate. Aqui onde está em vermelho, clique em inscrever-se, fique inscrito, depois clica no sino e principalmente nessa mensagem, todas, você vai receber todos os dias a palavra de força e coragem. e eu quero te convidar ao meio-dia a rezar comigo todos os dias aqui no YouTube e também no Instagram o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males numa live que eu faço todos os dias aqui meio-dia de domingo a domingo. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia força e coragem.